Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inglês, uma produção da Eric Class. Vamos então logo aos nossos ficheiros. Estamos no book número 3 porque nós estamos a aprender o inglês como segunda língua. Por isso, as explicações serão todas dadas em português. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as preposições de lugar. Como dominar as preposições de lugar. Tanto as preposições de lugar, de tempo como de lugar, para que nós possamos então saber como dominar. Como nós estamos a aprender o inglês como segunda língua, precisamos saber a tradução. Ok? E vamos primeiro a tradução, traduzir todas as preposições de lugar. O ON quer dizer sobre em cima de. O IN quer dizer no, na, em, mas referindo-se a lugares dentro de um determinado lugar. IN tem a ver com dentro de um determinado lugar. Mas a tradução é no, na, em. O AT, a tradução também é no, na, em, mas tem um uso diferente que nós vamos já explicar. BETWEEN quer dizer ENTRE. Ok? No meio. Né? ENTRE. IN FRONTOF quer dizer ENFRENTE DE. Então essas são as preposições básicas em inglês, que nós vamos já explicar o uso delas. Mas vamos aqui também, eu preparei também essas preposições para vocês, que estão aqui nas notas por baixo. Conseguem ver aqui por baixo? Tem aqui o ASIDE, ao lado de, à parte. BE SIDE, quer dizer JUNTO DE, ao lado de. BELOW, de baixo, abaixo. ABOVE, que quer dizer, quer dizer, acima. Ok? Então também essas são as preposições de tempo. Para, de lugar, desculpa, preposições de lugar. Para essas quatro preposições de lugar que eu pus aqui, ASIDE, BESIDE, BELOW, ABOVE, nós não temos muito para explicar porquê. É simplesmente tu saberes a tradução. Quando quiseres dizer, acima, diga ABOVE. Quando quiseres dizer, né? Abaixo, diga BELOW. Quando quiseres dizer JUNTO DE, BESIDE. Quando quiseres dizer ao lado de, então, ASIDE. Agora, há preposições que às vezes nos complicam, por isso é que nós vamos considerá-las. Vamos começar com ON. Quando um determinado objeto está pousado numa superfície plana, nós devemos dizer ON. YOUR NOTEBOOK IS ON THE DESK. Quer dizer, o teu caderno está sobre a mesa. Às vezes em português também erramos. Nós dissemos, né? O teu caderno está na mesa. Não é na mesa. É estar sobre a mesa. Porque uma superfície, se tu disseres, se tu dizes, se tu dizes, está na mesa, dá a entender que está dentro da mesa. É muito diferente de tu dizeres, quando tu dizes, né? Está na panela. Quer dizer, dentro da panela. Agora, para falar de uma superfície como mesa, parede, chão, nós usamos o ON. YOUR NOTEBOOK IS ON THE DESK. PUT THE PICTURE ON THE WALL. Coloque as fotografias na parede. O Bruno Marcy e o Lee Wayne, na música Mirror on the Wall, eles dizem, né? MIRROR ON THE WALL, HERE WE ARE AGAIN. Não sei muito a letra dessa música, ok? Mirror on the Wall. É só essa parte que nós queremos. Espelho sobre a parede. E por isso, evite traduzir o ON como NUNA. NUNA ou EM. Mas traduza mesmo como SOBRE em cima DE. Assim vai ter sentido. Mirror on the Wall. Espelho sobre a parede. Vamos lá passar para o uso do IN. Usa-se para dizer que algo está dentro de um lugar. Usa-se também para falar de bairros, cidades, estados, países e continentes. Vê. Vamos aqui usar a borracha. Vamos aqui usar a borracha para deixar isso aqui mais específico. Para nós entendermos bem com relação ao IN. Às vezes encontramos pessoas que não sabem como usar o IN. Onde usar o IN e o AT. Qual a diferença do IN e o AT. Vamos aqui sublinhar. Quando estás a falar de bairros, cidades, estados, países e continentes, use o IN. Use o IN. Por quê? Está-se a falar de lugar, de um lugar não específico. Ok? Quando nós estamos a falar de um lugar não específico, devemos usar o IN. Porque se tu dizes, né, em Luanda, que parte de Luanda você está a se referir? Não é específico. Tá? Temos aqui os exemplos. He is, he is in his room now. Quer dizer, ele está dentro do quarto. No quarto é dentro, nunca fora. The pills are not in the drawer. They live in Australia. Ok? É desse jeito que devemos usar o IN. Quando estamos a falar de bairros, cidades, estados, países e continentes, no lugar não específico. Agora, quando estamos a falar de um lugar específico, como hospital, school, church, market. Se tu dizes, estou na escola, alguém não vai te perguntar, mas onde? Em que parte da escola? Ok? Se estás na escola, claro, estás na escola, estás na sala, numa sala. Agora, se disseres, estou em Luanda. A pessoa pode ainda te perguntar, que parte de Luanda? Então, nesses casos, nem usa-se o IN. Agora, quando estás num lugar específico, deves usar o AT. Estamos a falar de school, hospital, market, church, house e assim por diante. Vamos ver os exemplos. I'll meet you at the office. Office é um lugar específico. She is at school right now. My father is at hospital since yesterday. Então, embora o AT e o IN, às vezes, são traduzidos da mesma forma em português, no NA EN, o uso é diferente, usa-se de maneira diferente. O IN, para falar de lugares não específicos, como bairros, cidades, estados, países e continentes. E o AT, para falar de lugares específicos, como escritório, casa, hospital, igreja, mercado e assim por diante. BETWEEN, BETWEEN é ENTRE. Usamos o BETWEEN para indicar que algo ou alguém está entre outras duas coisas ou pessoas. Presta atenção. Quando uma determinada coisa ou pessoa está entre duas outras coisas e pessoas, nós usamos o BETWEEN. Só duas. Só se a pessoa estiver entre duas coisas. Só se uma determinada coisa estiver entre duas pessoas ou coisas. Se estiver entre três ou mais pessoas, nós usamos o AMONG. Vejamos os exemplos do BETWEEN. Viram? O ENTRE. Só usamos quando, né, ao ou alguém está entre outras duas coisas ou entre duas outras pessoas, tá? IN FRONT. IN FRONT não tem segredo. IN FRONT é mesmo IN FRONT. É em frente DE. À frente DE, ok? THERE IS A CAR IN FRONT OF OUR GARRAGE. I WORK IN FRONT OF A BOOKSTORE. I SLEPT IN FRONT OF THE COMPUTER YESTERDAY. Então, essas são as preposições de lugar. Não há muito, muito, né, muito segredo. Não há segredo quando está a se falar do uso, né, destas preposições. Espero que tenhamos ajudado. De hoje em diante, então, consigas usar essas preposições de lugar. Thank you very much. Uma informação que gostaríamos de passar. Faça, por favor, e inscreva-se no nosso canal. Além de subscrever o nosso canal, então, também, adira o nosso curso completo de inglês, que é feito pelo WhatsApp. Muita gente tem feito o nosso curso de inglês. Faça também. Se quiseres aderir, os nossos terminais são estes. 991 88 17 55 938 55 39 01 Adira, subscreva o nosso canal para mais vídeos. Thank you very much.